Olá, sejam bem-vindos a esta casa. Estamos chegando na última parte do Navaratri, que é em louvor a deusa Saraswati. Ai, minha amadicíssima! Saraswati está relacionado com o modo sátua, que muitas pessoas traduzem como pureza, mas eu traduzo como sutileza. É um aspecto mais etéreo. Deixa eu trocar aqui a mão. É um aspecto mais etéreo da deusa. Está ligado com a mente, está ligado com o éter, está ligado com tudo mais sutil. A cor é branca. Dizem que Saraswati é mais próxima de Shiva. Ela é irmã de Shiva. Ela não é nem consorte. Digamos que o consorte seria o oposto. Irmã seria o mesmo, só que na forma feminina. Então, ela é considerada Shiva Sahodri, irmã de Shiva. Está vendo? Ela usa branco. E a deusa, normalmente, é vermelho. Ela está bem ligada à esfera do conhecimento, da consciência. Então, olhando para o Navaratri como um todo, você vê que a gente começou lá da matéria, da coisa bem almo-câmica ali. da coisa bem mais densa, né? Da de Tamaguna, que é mais matéria, crua. Passamos por Latme. Um aspecto próspero, abundante, que desenrola a história e chegamos a Saraswati. Aqui, ela tem um rosário. Ela tem uma vina. Aqui, ela tem uma escritura. O que representa? Arte. Arte é uma coisa sutil, certo? Arte é sutileza da sutileza. Eu sempre lembro que uma vez meu filho me perguntou Mãe, se tudo é dual, qual que é o contrário de arte? Cara, e a gente ficou muito tempo tentando achar e a gente não achou. Aí ele olhou para mim, ele tinha 16 anos, ele falou assim, Nossa, encontramos Deus, que é a arte, que não tem contrários. Então, a arte, o conhecimento, a consciência, é por aí que a gente vai. Então, se a gente fez o caminho todo do Navaratri, dizem que a parte mais difícil de você chegar é a parte de Saraswati, que é essa sutileza, esse refinamento. Cali, é muito óbvia, Láxime, é o que todo mundo faz, quer desenrolar, mas consciência é um pouco, não que seja difícil, mas não é tão óbvio. Então, chegamos nesse final, a cor é branca, comida, comidas que sejam puras, o mais pura possível. Nada de cebola, nada de alho, coisas puras, coisas simples, arroz, comida branca, flores, brancas, se tiver, se não tiver a cor que for, uma aguinha, pode ser pura, água mais pura que você achar, incenso sempre, vela sempre, fogo, seja como for, pode ser de lamparina, pode ser de vela, pode ser do que for. O que mais? E é isso, eu espero que nesse Navaratri você tenha feito o caminho todo e que nesse momento você esteja abentrando a parte mais sutil que é a consciência. Eu realmente espero e desejo pra mim também. No último dia, então, a gente vai fazer dois dias de Pudja, desculpa, pra Saraswati, e no terceiro dia dela, a gente vai vir no Pudja e vai colocar os nossos materiais de trabalho, tipo, ligados ao conhecimento, à arte, pra gente, é super importante colocar os guizos, prato de cutipudina, tuanga, mas também meus livros de filosofia, por exemplo, eu tenho um filho que é atleta, ele sempre manda um remo pra minha casa, ele põe um remo no Pudja, porque ele é canoísta. Computador, caneta, tudo aquilo que você usa pra promover arte ou conhecimento, você pode oferecer pra Saraswati. Aí você deixa lá nesse último dia, faz Pudja, não mexe, de preferência não trabalhe, se você é bailarino, não dance, se você é músico, não toque, a não ser que seja muito necessário. Eu lembro uma vez que a gente estava no meio de uma turnê na América Latina e caía bem nesse dia, tinha que dançar. Daí eu liguei pra Titi desesperada, ela falou não, porque o dever vem antes de tudo. então faz o Pudja, vai lá, pega o guiso, vai, dança, volta pro Pudja. Então assim, ah, você tem que trabalhar que não é feriado, enfim, não sei que dia que vai cair, não dá pra não trabalhar, trabalha, mas com essa consciência, né, de que você tá oferecendo tudo pra Deus a Saraswati, você tá oferecendo tudo pra consciência, você tá oferecendo tudo pro conhecimento, pra arte. E aí, no último dia, no dia 12, gente, lindo, né, que esse ano vai cair bem junto com o dia de Nossa Senhora Aparecida, maravilhoso isso, sempre cai perto, mas esse ano é no dia. E aí, aí você vai lá, tira as coisas abençoadas, agradece, e agradece ter cumprido esses 10 dias de Navaratri. Beijo, feliz Saraswati Pudya.